Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à vigésima sessão ordinária do ano de 2021. Peço à Excelentíssima Senhora Secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Valdineia Aparecido Mariano Franco. Presente. Valdi Augusto Rodrigues. Presente. Com todos os vereadores presentes, convido o nobre vereador Alex a uma leitura do texto da Bíblia. Salmo 133. Como é bom e agradável quando nós, irmãos, vivemos em união. Essa união é perfeita como um orvário que cai sobre um monte de irmão, que desce sobre um monte de cião. E o Senhor ali derrama suas bênçãos para sempre. Amém. Coloco em votação a ata da décima nona sessão ordinária de 2021. Se alguém for contrário, que se manifeste. A ata está aprovada por unanimidade. Peço à Excelentíssima Senhora Secretária que faça leitura das matérias recebidas. Obrigado. 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 Piedade, 22 de julho de 2021. Requerimento 76, 2021. Autoria do vereador Vande Augusto Rodrigues. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento 76, 2021, de autoria do vereador Vande Augusto Rodrigues, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto interno. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Oficio número 122, 2021, Piedade, 22 de julho de 2021, requerimento 77, 2021. Autoria do vereador Vande Augusto Rodrigues. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento 77, 2021, de autoria do vereador Vande Augusto Rodrigues, do vereador Vande Augusto Rodrigues, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto interno. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Piedade, 22 de julho de 2021, requerimento número 78, 2021, de autoria do vereador Adilson Castanho. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento 78, 2021, de autoria do vereador Adilson Castanho, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto interno. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração, respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho. Ofício 124, barra 2021, resposta ao requerimento 79, barra 2021, de autoria do vereador Adilson Castanho. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento 79, barra 2021, de autoria do vereador Adilson Castanho, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto interno. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração, respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Piedade 22 de julho de 2021, ofício 125, barra 2021, em resposta ao requerimento 80, barra 2021, de autoria do vereador Adilson Castanho. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento 80, barra 2021, de autoria do vereador Adilson Castanho, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto interno. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração, respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Ofício número 126, barra 2021, resposta ao requerimento 81, barra 2021, de autoria dos vereadores Mauro Vieira Machado, Caio César da Silva Martori, Ivan de Augusto Rodrigues. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento 81, barra 2021, de autoria dos vereadores Mauro Vieira Machado, Caio César da Silva Martori, Ivan de Augusto Rodrigues, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto interno. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração, respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Procedência do Poder Executivo. Assunto. Projeto de Lei nº 32, barra 2021, dispõe sobre o novo plano de zoneamento do município de Piedade e da outras providências. Oficio nº 115, barra 2021, senhor presidente, temos a honra de submeter a elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal, o projeto de lei nº 32, barra 2021, que dispõe sobre o novo plano de zoneamento do município de Piedade e da outras providências. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município, LOM, de 5 de abril de 1990. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada apreciação e consideração. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Mensagem do projeto lei nº 32, de 2021. O presente projeto de lei tem por objetivo o novo plano de zoneamento do município de Piedade. Ademais, o intuito do projeto de lei é a regulamentação das novas de zoneamento para uso e ocupação e parcelamento do solo do município de Piedade, a partir do macrozoneamento definido pelo plano diretor do município de Piedade, instrumento básico da política de desenvolvimento do município. Assim, o intuito do projeto de lei em questão visa integrar e orientar a ação dos agentes públicos privados na produção e gestão sustentável da cidade, de modo a promover a prosperidade e o bem-estar individual e coletivo e do equilíbrio ambiental. Deste modo, a adequação viabiliza a instalação de atividades, adequando-as à oferta de infraestrutura e equipamentos coletivos à população, bem como aos agentes econômicos instalados e atuantes no município. Ademais, o projeto de lei possui condições adequadas à instalação de novos empreendimentos econômicos, garantindo o desenvolvimento sustentável e garantir a qualidade ambiental e paisagística, protegendo os recursos naturais do município. Assim, solicitamos a análise por essa Igreja Casa de Leis, elevando à discussão a vossa Procuradoria Jurídica, Comissões e Plenário. Prefeitura Municipal de Piedade, dia 8 de julho de 2021, assinado Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 32, de 2021, dispõe sobre o novo plano de zoneamento do município de Piedade e da outras providências. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito do município de Piedade e Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Título 1. Uso e ocupação do solo. Capítulo 1º. Objetivos e princípios fundamentais. Artigo 1º. Esta lei institui as normas de zoneamento para o uso, ocupação e parcelamento do solo do município de Piedade a partir do macrozoneamento definido pelo Plano Diretor do Município, instrumento básico da política de desenvolvimento do município. Parágrafo único. As diretrizes e normas explicitadas por esta lei devem ser respeitadas por todos os agentes públicos e privados que atuam nesse município em prol do bem coletivo, da segurança, do bem-estar dos cidadãos e do equilíbrio ambiental. Artigo 2º. As principais funções sociais do ordenamento do uso e ocupação do solo de piedade são 1. Viabilizar a instalação de atividades adequando-as à oferta de infraestrutura e equipamentos coletivos à sua população, bem como aos agentes econômicos instalados e atuantes do município. 2. Criar condições adequadas à instalação de novos empreendimentos econômicos, garantindo o desenvolvimento sustentável do município. 3. Garantir a qualidade ambiental e paisagística, protegendo os recursos naturais. Artigo 3º. Para que o município e a cidade cumpram suas funções sociais, a política de desenvolvimento expressa nesta lei fixa os seguintes objetivos. 1. Garantir espaço adequado às diversas funções e atividades de forma compatível com a manutenção do equilíbrio ambiental. 2. Ordenar e controlar a expansão de áreas urbanizadas de forma a preservar os recursos hídricos. de forma a, dois pontos, letra a, preservar os recursos hídricos e demais recursos naturais não renováveis locais. b, minimizar impactos negativos sobre o meio ambiente no processo de ampliação das áreas urbanizadas. e c, permitir o correto dimensionamento e a programação da expansão dos sistemas de equipamentos e serviços públicos. 3. Promover o equilíbrio entre os usos e a intensidade de ocupação do solo e a disponibilidade de infraestrutura, visando a otimização dos investimentos públicos. 4. Minimizar os conflitos de vizinhança. 5. Implementar e estimular e apoiar as melhorias da habitação de interesse social. Artigo 4. Para que a propriedade imobiliária urbana cumpra sua função social, deverá atender aos seguintes requisitos. 1. Ser utilizada como suporte de atividades ou usos de interesse urbano, que inclui habitação, comércio, prestação de serviços e produção industrial, com processos não poluentes, bem como a manutenção de espaços cobertos por vegetação, para fins de lazer ao ar livre e proteção de recursos naturais. 2. Ter uso e intensidade de aproveitamento compatível com A. A capacidade de atendimento dos equipamentos públicos e infraestrutura e comunitários. B. A manutenção e melhoria da qualidade ambiental. E. C. A segurança e o conforto dos proprietários ou usuários das propriedades vizinhas e atividades nelas exercidas. CAPÍTULO 2. Do zoneamento do município e da área urbana. Artigo 5. Área urbana corresponde aos territórios já urbanizados, bem como aqueles passíveis de receberem urbanização, onde a Prefeitura Municipal de Piedade e suas concessionárias operam, onde também possam atender, no âmbito de seus planos vigentes, a demanda de obras e serviços necessários para as atividades nelas previstas. Parágrafo único. Na área urbana, a Prefeitura de Piedade poderá aprovar novos loteamentos, assim como novas urbanizações que não impliquem loteamento prévio. Artigo 6º. A área rural é destinada predominantemente às atividades econômicas não urbanas. Parágrafo único. Na área rural, admitir-seão imóveis e parcelamentos do solo destinados a atividades rurais, além de estabelecimentos isolados e equipamentos urbanos, cuja localização em áreas densamente povoadas seria inadequada. Artigo 7º. Para efeito de ordenação de parcelamento, uso e ocupação do solo, a área urbana do município de Piedade é subdividida nas seguintes zonas de uso. 1. Zona central principal, ZCP. 2. Zona central secundária, ZCS. 3. Zona residencial mista, baixa densidade 1, ZRM01. 1. Zona residencial mista, 0,2, baixa densidade 2, ZRM02. 2. Zona residencial mista, 0,4, média densidade 2, ZRM04. 4. Zona predominantemente residencial, baixa densidade 1, ZPR01. 9. Zona industrial e atacadista, ZIA. 10. Corredor de comércio e serviços, gabarito viário 01, CCS01. 11. Corredor de comércio e serviços, gabarito viário 02, CCS02. 12. Corredor de comércio e indústria, CCI. 13. Zona de conservação ambiental, ZCA. 14. Zona rural, ZOR. 15. Zona de conservação de manancial, 01, ZCM01. 16. Zona de conservação de manancial, 02, ZCM02. 17. Zona de chácaras, turismo e lazer, 01, ZCH01. 18. Zona de chácaras, turismo e lazer, 02, alta permeabilidade, ZCH02. 19. Zona de chácaras, turismo e lazer, 03, alta densidade, ZCH03. Artigo 8º. Além das zonas de uso definidas no artigo 7º, existirão as seguintes zonas de demarcação. 1. Zona de reúbe E e reúbe B, desculpe, reúbe E, ZRE. 2. Zona de reúbe S ou reúbe S, traço ZRS. 3. Zona de interesse social, ZEIS. Zona de patrimônio histórico-cultural, ZPHC. Zona de interesse turístico, ZITUR. 6. Área de direito de preempsão, ADP. 7. Zona de conservação ambiental e de risco, ZAR, ZA. Parágrafo 1º. Os índices construtivos de parcelamento de solo, de uso e ocupação de solo, serão definidos através de lei própria para as zonas dispostas nos incisos 1, 2, 3, 4 e 7. Desculpe, 1, 2, 3, 6 e 7. Parágrafo 2º. Os índices construtivos de parcelamento de solo e de uso e ocupação de solo, serão os mesmos das zonas de uso em que estiverem inseridas para as zonas dispostas nos incisos 4 e 5. Parágrafo 3º. A zona de patrimônio histórico-cultural, ZPHC, será definida através de legislação específica. Artigo 9º. A configuração das zonas mencionadas nos artigos 7, 8 e 8 estão indicadas no mapa do zoneamento municipal, que é parte integrante desta lei. Artigo 10º. As normas de parcelamento, uso e ocupação de solo devem, 1, incentivar a manutenção de grande variedade de usos, 2, permitir a verticalização e a ocupação extensiva dos lotes com padrões de densidade compatíveis com a oferta de transporte público e a capacidade do sistema viário, 3, estimular a permanência e ampliação dos usos residenciais. Artigo 11º. 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 bem como edificações do tipo popular. Artigo 12. As zonas predominantemente residenciais ZPR-01 e ZPR-02, que incluem áreas destinadas à ocupação predominantemente residencial em padrões de densidade e taxas de ocupação baixas e médias. As normas de parcelamento, uso e ocupação do solo devem, um, privilegiar o uso residencial em padrões de baixa densidade, podendo ser usado apenas por profissionais liberais na prestação de serviços realizados em sua residência, desde que não cause incômodo aos vizinhos. 2. Visando a boa qualidade paisagística e ambiental dos bairros, estimular a formação e manutenção de jardins nos lotes, limitando o percentual dos terrenos que pode ser coberto e impermeabilizado conforme índices dispostos junto ao anexo 3 desta lei. Artigo 13. Na zona industrial e atacadista ZIA, composta por áreas com concentração industrial já estabelecidas e áreas a serem destinadas para a expansão destas atividades. As normas de parcelamento, uso e ocupação do solo devem, um, reservar os terrenos exclusivamente à implantação de indústrias e instalações correlatas. Dois, fixar afastamentos e recuos visando a segurança e a redução de conflitos à vizinhança. Três, viabilizar a circulação e as operações de carga e descarga de veículos de grande porte sem conflitos com o tráfego geral. Artigo 14. Nos corredores de comércio e serviço, CCS 01 e CCS 02, que são constituídos pelos terrenos lindeiros, as vias onde predomina o tráfego interbairros e que atravessam zonas predominantemente residenciais e residenciais mistas, as normas de parcelamento, uso e ocupação do solo devem admitir estabelecimentos comerciais e de serviço de maior porte superior aos permitidos em zonas residenciais. Artigo 15. Nos corredores de comércio e indústria, CCI, que atravessam ou margeiam a zona industrial e a tacadista, a ZIA, traço ZIA, bem como nas vias que interligam o município de Piedade ao município de Votorantim, SP 79, Piedade ao município de Ibiúna, SP 250, as normas de parcelamento, uso e ocupação do solo devem 1. Permitir a implantação de atividades de apoio à produção industrial, admitindo usos comerciais e de serviços. 2. Permitir habitações ou lotes residenciais desde que não apresentem testada direta para o corredor de comércio e indústria, CCI, e que possam uma via de no mínimo 30 metros entre os lotes residenciais e os lotes comerciais barra industriais. Artigo 16. A Zona de Conservação Ambiental, ZCA, é destinada prioritariamente à proteção da cobertura vegetal e proteção de recursos hídricos estratégicos para o abastecimento humano. As normas de parcelamento, uso e ocupação do solo devem, parágrafo 1º, privilegiar a implantação exclusiva de usos que garantam a ampla manutenção de superfícies permeáveis, recobertas por vegetação como parques públicos, sendo admitidos empreendimentos privados semelhantes, como os clubes e os hotéis recreativos, com baixíssimos índices de ocupação, desde que preservem em caráter permanente o atributo protegido. Parágrafo 2º. Permitir parcelamento do solo conforme a determinação e aprovação do INCRA. Artigo 17. As Zonas de Conservação de Mananciais, ZCM01 e ZCM02, são destinadas à proteção de recursos hídricos estratégicos para abastecimento humano, admitindo atividades agropastoriz de baixo impacto, mediante a preservação dos recursos hídricos, copos d'água e com adoção de medidas de combate à erosão, ao assoreamento de mananciais e o controle de usos de agrotóxicos. Artigo 18. A Zona Rural, ZOR, que de acordo ao Plano Diretor Municipal, compõe áreas que poderão ser transformadas em zonas de expansão urbanas, por meio de legislação municipal específica, onde as normas de parcelamento, uso e ocupação do solo de verão. 1º. Limitar a variedade de usos permitidos nos terrenos, bem como a intensidade e extensão da respectiva ocupação, de forma a minimizar os riscos de poluição dos cursos d'água em cujas bacias estão inseridas. 2º. Estimular a formação e manutenção de amplas áreas ajardinadas e arborização intensa, garantindo altas taxas de permeabilidade dos terrenos. 3º. Exigir que os loteamentos residenciais e demais empreendimentos tenham um sistema próprio de coleta e tratamento de esgotos, independentes do sistema público. Artigo 19. As zonas de chácara... Pela ordem, desligou o microfone, secretária. Desculpe. Vou ler novamente o artigo 19. As zonas de chácaras ZCH01, ZCH02 e ZHC03 são as áreas anteriormente localizadas nas zonas de conservação ambiental, zona de conservação de mananciais ou zona rural, onde, através de lei específica, houve projeto de parcelamento de solo que a transformou em zona de chácaras. Parágrafo único. Será permitido o parcelamento do solo em área de chácaras, desde que respeitados os seguintes trâmites... 1º. Após a solicitação do proprietário em transformar a área em zona de expansão urbana, caberá à Prefeitura Municipal de Piedade, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação, analisar e aprovar a viabilidade dessa nova zona de expansão urbana. 2º. Existindo a viabilidade para o empreendimento, este será submetido à análise do Conselho Municipal de Política Urbana, CMPU. 3º. Caso o CPMU seja favorável, será transformado em projeto de lei e enviado à Câmara Municipal para aprovação legislativa. 4º. Essas novas áreas de expansão urbana serão denominadas para fins de uso e ocupação de solo como zonas de chácaras, ZCH. 5º. Nas zonas de chácaras, ZCH, somente poderão ser implantados loteamentos residenciais de baixa densidade com lotes de área mínima de 1.000 m². 6º. Os parcelamentos de solo aprovados anteriormente à publicação desta lei em zonas de conservação ambiental, zona de conservação de manucial ou rural, passarão a ser classificados como zona de chácaras, ZCH. 5º. Nas zonas de chácaras, ZCH, somente poderão ser implantados loteamentos residenciais de baixa densidade com lotes de área mínima de 1.000 m². 6º. Os parcelamentos de solo aprovados anteriormente à publicação desta lei em zonas de conservação ambiental, zona de conservação de mananciais ou zona rural, passarão a ser classificados como zona de chácaras, ZCH. Artigo 20. As zonas de reúbe e ou reúrbe e ZRE e as de reúbe S ou reúrbe S ZRS se tratam de núcleos urbanos informais, conforme dispõe a Lei Federal 13.465 de 2017, onde existe interesse público e ou particular para a regularização da área. Artigo 21. A zona de interesse social, ZEIS, tem como objetivo promover loteamentos ou empreendimentos de caráter social para famílias de baixa renda, possibilitando a regularização de núcleos habitacionais consolidados e oriundos de parcelamento irregular ou clandestino. Parágrafo 1º. A ZEIS somente poderá ser criada por iniciativa do Poder Executivo, mediante parecer favorável do Conselho Municipal de Política Urbana, PECMPU. Parágrafo 2º. Após a criação da ZEIS, o Poder Executivo deverá regulamentar a ocupação e as regras de urbanismo, através de lei, em até 90 dias contados a partir da data da sua criação. Artigo 22. A Zona de Patrimônio Histórico Cultural, ZPHC, tem como premissa preservar a identidade das áreas de interesse histórico-cultural e devem atender às diretrizes de sua legislação específica. Artigo 23. A Zona de Interesse Turístico, ZITUR, ZITUR, tem como objetivo proteger os atrativos turísticos municipais, além de fomentar o turismo no município. Parágrafo 1º. A ZITUR somente poderá ser criada por iniciativa do Poder Executivo, em conjunto com o CONTUR, Conselho Municipal de Turismo de Piedade, mediante parecer favorável do Conselho Municipal de Política Urbana, CMPU. Parágrafo 2º. A criação da ZITUR deverá prever a ocupação e as regras de urbanismo possíveis. desculpe, a criação da ZITUR deverá prever a ocupação e as regras de urbanismo, possíveis restrições e benefícios, não interferindo nos critérios de parcelamento do solo definido pelo zoneamento. Artigo 24. As áreas de direito de preempreção, ADP, são áreas onde foi conferido ao Poder Público Municipal, preferência para aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares. Parágrafo 1º. Lei Municipal, baseada no Plano Diretor, delimitará as áreas em que incidirá o direito de preempreção e fixará o prazo de vigência não superior a cinco anos, renovável a partir de um ano após o discurso do prazo inicial de vigência. Parágrafo 2º. O direito de preempreção fica assegurado durante o prazo de vigência e ser fixado na forma do parágrafo 1º, independentemente do número de alinações referentes ao mesmo imóvel. Parágrafo 3º. O direito à preempreção será exercido sempre que o Poder Público necessitar de áreas para 1. Regularização fundiária. 2. Execução de programas e projetos habitacionais de interesse social. 3. Constituição de reserva fundiária. 4. Odenamento e direcionamento da expansão urbana. 5. Implantação de equipamentos urbanos e comunitários. 6. Criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes. 7. Criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental. 8. Proteção de áreas de interesse histórico, cultural e paisagístico. 9. Implantação de vias de circulação e anéis viados. 9. Artigo 25. Artigo 25. A zona de conservação ambiental e de risco, ZAR, são áreas extremamente expostas a desastres naturais como desabamentos e inundações. § 1º. Não será permitida a instalação de casas ou construções na zona de conservação ambiental e de risco. § 2º. A zona de conservação ambiental e de risco será criada através de lei específica definida por iniciativa do Poder Executivo em conjunto com a Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação do Setor de Defesa Civil, mediante parecer favorável do Conselho Municipal de Política Urbana, CMPU. Título 2. Uso, ocupação e parcelamento do SOF. Capítulo 1º. Disposições preliminares. Peço ao segundo secretário que assuma a leitura, por favor. Título 2. Uso, ocupação e parcelamento do SOF. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 26. Para os efeitos dessa lei e de sua regulamentação, são adotadas as seguintes definições. Inciso 1. Altura de uma edificação. A diferença de cota entre o piso e o pavimento habitável mais próximo do terreno natural e o forro do pavimento habitável mais alto. Inciso 2. Área construída. É toda a área de edificação coberta. Inciso 3. Área ocupada. A área da projeção horizontal de uma ou mais edificações sobre o terreno. Inciso 4. Área ou faixa não edificável ou não a edificande. A área do terreno onde não é permitido qualquer edificação, exceto o muro de delimitação da propriedade. 5. Área para lazer e equipamentos comunitários. Trata-se da área no empreendimento em condomínio, de uso comum dos condôminos, em cumprimento das moradias. 6. Área permeável de um ótio gleba. Área onde não há pavimento ou estruturas subterrâneas capazes de obstruir a percolação das águas pluviais para o solo. 7. Beiral. Projeção da cobertura em balanço de no máximo 1,20m. 8. Calçada ou passeio público. A parte do logradouro público, destinada ao pedestre e equipada de forma a impedir o estacionamento e o trânsito de veículos, tendo por propósito oferecer condições adequadas de circulação e lazer da coletividade, obedecidas as medidas estabelecidas no Código de Obras Municipal vigente. 9. Calçadão. A parte do logradouro público, destinada ao pedestre e construído de forma a impedir o estacionamento e o trânsito de veículos, tendo por propósito oferecer condições adequadas da circulação e lazer da coletividade. 10. Coeficiente de aproveitamento. A relação entre a área construída de uma ou mais edificações e a área do terreno a elas vinculadas. 11. Conjunto de edificações em condomínio. O conjunto de duas ou mais edificações, cujo regime de propriedade implica a existência de uma ou mais unidades autônomas e de áreas de uso e propriedade comum, cabendo a cada unidade, como parte inseparável, uma fração do terreno e benfeitorias comuns, podendo ser horizontal ou vertical. 12. Conjunto de edificações em gleba. O conjunto de duas ou mais edificações, em regime de condomínio ou de propriedade indivisa, implantada em gleba, não previamente parcelada para fins urbanos. 13. Desdobro. A divisão de um lote edificante em dois lotes para fins urbanos. 14. Desmembramento. A subdivisão de gleba em lotes edificantes para fins urbanos, com aproveitamento do sistema viário existente, não implicando em abertura de novas vias públicas, nem no prolongamento ou o alargamento das já existentes. 15. Edícula. Construção acessória de edificação principal, edificada no alinhamento de fundo do lote ou gleba. 16. Equipamentos comunitários. Equipamentos públicos de educação, cultura, saúde, lazer e similares. 17. Espaço livre de uso público. Terreno de propriedade pública e uso comum do povo, destinado exclusivamente à recriação, lazer ou outras atividades exercidas ao ar livre. 18. Fracionamento. A subdivisão de área em glebas, com aproveitamento do sistema viário existente, não implicando na abertura de novas vias públicas, nem o prolongamento ou alargamento das já existentes. 19. Fusão, unificação ou remembramento de lotes. A união de duas ou mais áreas para formarem uma única unidade fundiária. 20. Garagem. Espaço coberto destinado a estacionamento de veículos. 21. Gleba. Uma porção de terra com localização e configurações definidas, desde que não resultante de processos de parcelamento do solo para fins urbanos, cujo área mínima seja superior a mil metros quadrados. 22. Infraestrutura. Um ou mais sistemas de equipamentos que fornecem serviços básicos, neles compreendidas a sede de saneamento básico, drenagem de água pluvial, pavimentação, distribuição de energia elétrica e iluminação pública. 23. Justificativa técnica. Documento elaborado por profissionais devidamente habilitados que comprovem a realidade de um fato ou veracidade de uma proposição. 24. Logradouro público. 25. Espaço público e de uso comum do povo, destinado exclusivamente à circulação de veículos e pedestres. 25. Lote edificante para fins urbanos. Uma porção de terra com localização e configurações definidas com acesso à infraestrutura básica, atendendo ao disposto na legislação pertinente e que resultou de processo regular de parcelamento do solo para fins urbanos. 26. Loteamento. Subdivisão de uma gleba em lotes edificáveis para fins urbanos, com abertura de novas vias públicas, permitindo prolongamento ou alargamento das vias existentes. 27. Parcelamento do solo para fins urbanos. A subdivisão de gleba sob forma de loteamento, desmembramento ou desdobro. 28. Pavimento de edificação. O conjunto das construções cobertas ou descobertas, situadas entre os planos de dois pisos sucessivos ou entre o último piso e a cobertura, distante-se entre si, pelo menos na medida do pé direito mínimo previsto pela legislação aplicável, conjunto de dependências de uma edificação situada no mesmo nível. 29. Pavimento térreo. O pavimento acima do porão ou do embasamento e, no mesmo nível de via pública, pavimento de acesso direto ao logradouro público. 30. Primeiro pavimento. O pavimento imediatamente acima do andar de térreo. 31. Recuo. A distância entre o limite externo da área ocupada por edificação e a divisa do terreno a ela vinculada. 32. Sacada. São plataformas salientes, ou seja, em balanço, na parede de uma edificação, de área pequena podendo ser coberta ou não, e cercadas com balaústres, parapeitos, grades ou similares. 33. Sobre loja ou mezanino. O pavimento de pé direito reduzido, não inferior, porém, a 2,5 metros, como diz a lei, e situado imediatamente acima do pavimento, com área máxima de 1 terço do referido pavimento. 34. Subsolo. O pavimento situado abaixo do piso térreo de uma edificação, de modo que o respectivo que esteja em relação ao terreno circundante é uma distância maior do que metade do pé à direita. Taxa de ocupação. A relação entre a área ocupada, de uma ou mais edificações e área total do terreno a elas vinculadas. 36. Taxa ou percentual de permeabilidade. A relação entre a área permeável do terreno e sua área total. 37. Terraço. Área de vivência ou não, que serve como cobertura para uma edificação, podendo ser revestida de grama, cerâmica, impermeabilizantes, petuminosos, entre outros. 38. Testada ou frente de lote. Trata-se de divisa do lote lindeiro ao alugradouro público, que lhe dá acesso. 39. Urbanização de interesse social. Compreende parcelamentos do solo, urbanizações específicas em conjuntos de edificações destinados à habitação para a população de baixa renda, podendo ser executado por órgão da administração direta ou indireta do Poder Executivo Municipal, Instituto de Previdência Social, cooperativa habitacional ou empresa capaz de comprovar o interesse social do empreendimento, segundo critérios definidos em legislação específica pela Prefeitura Municipal de Piedade. 40. Urbanização específica. Um parcelamento do solo associado à construção de edificações agrupadas, horizontal ou vertical, como elementos construtivos, em comum e acessos autônomos, com as casas geminadas, casas em renque, vilas e conjuntos de edifícios. 41. Usos urbanos. Habitação, indústria, comércio e serviços e outras que não a exploração agropecuária e extrativista. 42. Vaga. Espaço coberto ou não destinado a estacionamento de veículos. 43. Varanda. Espaço externo protegido com cobertura de tele ou laje, podendo ser em balanço ou não. 44. Via oficial de circulação. A via é reconhecida pelo Poder Público Municipal como integrante do Sistema Viário de Domínio Público. Artigo 27. Com o objetivo de incentivar o provimento de espaço para estacionamento no interior das propriedades urbanas, as áreas construídas destinadas ao estacionamento de veículos não serão computadas para efeito do cálculo de coeficiente de aproveitamento, exceto no caso de garagens de habitações unifamiliares e de edificações exclusivamente destinadas às garagens e estacionamentos. Capítulo 2. Zoneamento Municipal. Seção 1. Classificação dos Usos. Artigo 28. Para os efeitos desta lei e de sua regulamentação, os diversos usos urbanos são classificados segundo seus requisitos de localização nas diversas zonas urbanas tratadas no artigo 7º desta lei, conforme seu potencial de geração de conflitos de vizinhança, sendo instituídas as seguintes categorias. 1. Uso residencial R. Correspondendo a locais de moradia permanente que incluem A. R. L. Uso residencial em lotes, residências unifamiliares e isoladas, geminadas ou agrupadas, prédios de apartamentos, aparte de hotéis e congêneres, conjuntos residenciais implantados em lotes, habitações coletivas de permanência prolongada, como internatos, conventos, asilos e casas de repouso e hotel, excluindo-se dos motéis. A. L. B. R. G. Uso residencial em glebas, conjuntos residenciais implantados em glebas não previamente parcelados para os fins urbanos. Inciso 2. Polos geradores de tráfego, PGT, compreendendo. PGTP, polos geradores de tráfego pesado, estabelecimentos industriais, de comércio ou serviços de grande porte, geradores de tráfego pesado notadamente. 1. Postos de abastecimento de combustíveis com mais de uma bomba de óleo diesel. 2. Indústrias, companhias transportadoras ou distribuidoras de mercadorias de mudanças e congêneres que operam com frotas de caminhões e ou tenham instalações com áreas construídas superiores a 2.500 metros quadrados. 3. Entre postos, depósitos, armazéns de estocagem de matérias-primas, produtos acabados ou alimentos de natura com área construída superior a 2.500 metros quadrados. 4. Estabelecimentos atacadistas ou varejistas de materiais grosseiros, como sucata, materiais de construções em insumo para agricultura com área construída superior a 2.500 metros quadrados. 5. Garagem de ônibus e caminhões que disponham de capacidade de abrigar mais de dois veículos. A linha B, PGTI, polos geradores de tráfico intenso, instituições, estabelecimentos e comércios ou serviços geradores de tráfico intenso, notadamente. 1. Estabelecimentos de comércio ou serviços de grande porte, como supermercado, lojas e departamentos, centros e compras, pavilhões para feiras ou exposições, mercados e varejões, com área útil de atendimento ao público, construída exceto garagem em área de estoque superior a 2.500 metros quadrados. 2. Locais de grande concentração de pessoas, notadamente estádio, ginásios, salas para espetáculos, locais para cursos e congêneres com lotação superior a mil lugares. 3. Estabelecimentos particulares de ensino, inclusive academias de ginásticas ou esportes, escolas de línguas e cursos profissionalizantes com área construída exceto garagem superior a 500 metros quadrados. 4. Hotéis com áreas construídas superior a 1.000 metros quadrados, exceto garagem. 5. Agências de bancos com área construída superior a 500 metros quadrados, exceto garagem. 6. Estabelecimentos de saúde, inclusive pronto-socorro e laboratório de análise, com áreas construídas superior a 500 metros quadrados, exceto garagem. 7. Oficinas para veículos automotores com área construída superior a 1.000 metros quadrados, exceto garagem. 8. Edifícios de uso não-residencial com área construída superior a 1.000 metros quadrados, exceto garagem. 3. Usos geradores de ruído noturno, GRN. 4. Estabelecimentos de comércio, serviços, indústrias ou instituições com atividade que geram movimento externo e sons ou ruídos no horário compreendido entre 22 e 6 horas, notadamente. A linha A. 5. Bares e restaurantes, bilhares, clubes noturnos, boates e congêneres. A linha B. 6. Salões de baile, salões de festas, locais de ensaios de escolas de samba e congêneres, campos ou edifícios para esportes e espetáculos. A linha C. Indústrias com turnos noturnos. Inciso 4. Usos geradores de ruído diurno, GRD. Estabelecimento de comércio, serviços, indústrias ou instituições com atividades que geram sons ou ruídos no horário diurno, notadamente. A linha A. Indústrias e oficinas que operam máquinas ruidosas, como serrarias, serralherias, carpintarias ou marcenarias que utilizam serras elétricas. A linha B. Lojas de discos, fitas e congêneres desprovidos de cabines acústicas. A linha C. Escolas de adestramento de animais. Inciso 5. Usos comerciais de serviços em indústrias de pequeno porte. CSI. Estabelecimentos de comércio, serviços, indústrias e instituições não enquadradas nas categorias dos polos geradores de tráfego, TGT, geradores de ruído noturno, GRN e ou geradores de ruídos diurno, clínicas veterinárias, exceto com hospedagem. Inciso 6. Usos de turismo e lazer, TL, compreendendo hotéis, pousadas, restaurantes, clubes esportivos, clubes de campos e congêneres, não enquadrados nas categorias anteriores. Inciso 7. Usos perigosos. O P. Compreendendo atividades que representam risco de dano. A linha A. Pegreiras e congêneres. B. Fabricação e depósito de fogos de artifício. C. Campos de tiro e congêneres. D. Depósito ou lojas com grandes estoques explosivos, tóxicos ou inflamáveis e elementos radioativos, exceto antenas. E. Subestações elétricas. Inciso 8. Usos especiais. Compreendem os estabelecimentos cuja localização é definida em função de condicionantes, técnicas, estritas e legislação específica, como notadamente. A linha A. Reservatório e estações de tratamento de água. B. Estações de tratamento de esgotos, aterros sanitários e cemitérios. C. Zoológicos, canis, gatil e parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental. D. Reciclagem de lixo e resíduos. Inciso 9. Atividades agropastoriz. Castoriz. A AAPP. Compreendendo atividades agrícolas, cultivo e de criação de animais, com sua devida prestação de serviço na área específica, comercialização e ou industrialização, caber na Prefeitura Municipal de Piedade. A linha A. Estabelecer o empagramento dos diversos tipos de uso das categorias estabelecidas neste artigo, para efeito de licenciamento, tendo por referência a classificação nacional de atividades econômicas, produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. C. Parágrafo único. C. Restrições de uso por zona. Artigo 29. A instalação de cada categoria de atividade é permitida em cada zona de uso, de acordo com o quadro presente no Nexum desta Lei. § 1º. Em hipótese alguma, admitir-se-á da ocupação sobre faixas não edificantes e ou sobre rede de água, esgoto ou galerias pluviais. § 2º. Nas zonas predominantemente residenciais ZPR01 e ZPR02, os usos residenciais em lotes RL e residenciais em gleba RG apenas serão admitidos na forma unitária e em condomínios horizontais, com unidades isoladas podendo ser assombradadas. § 3º. Profissionais liberais, como escritórios de contatos, escritórios virtuais e de trabalho pessoal, sem atendimento específico no local, poderão desenvolver suas atividades em qualquer lugar do município. § 4º. Depósitos e postos de vendedores de gás liquefeito de petróleo, GLP, que se enquadrem no programa Gás Legal e nas portarias vigentes da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ANP, serão permitidos nas zonas centrais e nas zonas residenciais mistas. § 5º. Qualquer empreendimento, projeto de parcelamento do solo, construção ou congênero que se localize dentro dos limites das unidades de conservação ambiental, compreendidas pelo Parque Estadual Juro Pará e pela Área de Proteção Ambiental de Itupararanga, seguirão as exposições e seus respectivos planos de manejo, além das demais exposições aludidas na legislação pertinente vigente, visando o controle do desenvolvimento e a continuidade das metas e objetivos disciplinados de cada plano. Art. 30. Em todos os blocos condividos junto às vias que constituem limites de zonas, serão permitidos os usos de zonas menos restritivas, desde que obedeçam os coeficientes de aproveitamento, taxa e ocupação, recuo de mais regras de ocupação definidas para a zona onde estão localizadas. Parágrafo único. Beberá do acesso através de outras vias, que não aquelas que estabelecem o limite entre zonas, exceto o caso de cifra-tar de terreno de esquina, que poderá ter acesso também pela rua lateral. Capítulo 3. Ocupação dos terrenos urbanos. Sessão 1. Parâmetros de ocupação por zona. Art. 31. Os valores limites para os índices urbanísticos por zonas serão aqueles indicados no parque presente do anexo 3 desta lei. Parágrafo 1. A fim de garantir o percentual de permeabilidade em terrenos com 500 metros quadrados, ou mais, a taxa de ocupação do TO será reduzida para 0,9. Parágrafo 2. Nas zonas predominantemente residenciais ZPR-01 e ZPR-02, os usos residenciais em lotes RL e residenciais em grego RG terão sua altura limitada a três pavimentos. Art. 32. Para cálculo de área construída AC, deve ser considerado toda área edificada que seja coberta, inclusive porões, construções no subsolo e o sótão quando houver uso definido e acesso. Parágrafo 1. Não serão computados no cálculo do caput as seguintes áreas construídas. Inciso 1. Calçadas, rampas, escadas e outras áreas descobertas. 2. Pergolados e terraços descobertos. 3. Áreas de construção para instalação elétrica, hidráulica, casa de bombas, casa de máquina, caixa d'água, cisterna e trocas situadas acima do último pavimentão no subsolo. Parágrafo 2. Piscinas são computadas como área construída e devem seguir os recursos determinados conforme a zona em que estiver localizada. Art. 33. Para incentivar a criação de espaços livres para arjardinamento e estacionamento no interior dos terrenos urbanos nas zonas centrais ZCP e ZCS e nos corredores de comércio de serviço CCS01 e CCS02, em qualquer empreendimento o coeficiente de aproveitamento máximo poderá ser ampliado desde que seja reduzida a taxa de ocupação de acordo com a fórmula CP igual TO dividido por TP mais CA menos 1, onde CP é o coeficiente de aproveitamento que pode ser alcançado no lote em questão, CP é a taxa máxima de ocupação fixada para a zona em que o lote se situa, CP é a taxa de ocupação adotada pelo lote em questão, CP é o coeficiente máximo de aproveitamento fixado nas normas de ocupação da zona em que o lote se situa, CP é o coeficiente máximo de aproveitamento fixado nas normas de ocupação da zona em que o lote se situa, CP é o coeficiente máximo de aproveitamento fixado nas normas de ocupação da zona em que o lote se situa, CP é o coeficiente máximo de aproveitamento fixado nas normas de ocupação da zona em que o lote se situa, A C pela área do terreno A T, portanto, C A igual a C dividido por A T. Parágrafo único. A área de construção no subsolo, quando luz exclusiva para a garagem construída, realizada com pé direito variando de 2,30 m a 2,50 m, e também piscina, podendo ser exclusiva do cálculo de taxa de ocupação e do coeficiente de aproveitamento, continuando na área de construção para efeito da área de cobrança de imposto predial territorial urbano e PTU. Artigo 35. Para uma construção ser definida como edícula, deverá obedecer a todas as características abaixo relacionadas. Inciso 1. Ter a sua maior dimensão edificada no alinhamento profundo de lote ou gleba. Inciso 2. Artura máxima de 4,50 m a ser medida em relação à cota mais baixa do piso acabado, referenciada no topo da construção como comeira, comeira, perdão, latibanda ou caixa d'água. Inciso 3. Área máxima construída de 20% da área total do terreno. Inciso 4. Ser isolado e ter sua estrutura independente da edificação principal. § 1º A edícula deverá ser somada à área construída, taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento. § 2º A edícula fará parte do muro de contenção. Serão admitidas alturas superiores aos 4,50 m e área máxima construída de 20% do total da área do terreno, desde que não ultrapasse a altura máxima de 4,50 m do final do muro de arrimo. Art. 36. As edificações deverão ser implantadas obedecendo aos recursos mínimos indicados no Código de Dente no anexo 2 desta lei. § 1º Em hipótese alguma admitir-se a ocupação sobre faixas não edificantes e ou sobre rede de água, esgoto ou galerias fluviais. § 2º Piscinas, cisternas, reservatórios, caixas d'águas e faças sépticas deverão respeitar os recursos determinados no anexo 2, e as opções obedecidas no que houver a disposição federal, normas vigentes da ABNT e disposições do Código Sanitário do Estado de São Paulo. Sessão 2. Estacionamento de veículos de terrenos urbanos. Art. 37. Em qualquer uma das zonas de uso exigidas vagas nas dimensões mínimas de 2,40 m por 4,80 m para estacionamento de veículos automotores dentro dos lotes conforme disposto no anexo 4 desta lei, § 1º As áreas referem-se sempre à área total construída sobre o lote ou gleba, portanto, se a construção for de uso misto, a exigência de vagas será proporcional à área de cada parte. § 2º O número de vagas será sempre arredondado para o número inteiro subsequente. § 3º Ficam excluídos desta obrigatoriedade as edificações não residenciais que se encontram na área central entre a Praça Coronel João Rosa, Rua Zaraújo Leite, General Valdomiro de Lima, Comendador Parada e Cônico José Rodrigues de Oliveira, exceto os estabelecimentos enquadrados na categoria Polo Gerador de Tráfego, PGT, assim como o uso de bancos e supermercados. § 4º As edificações não residenciais que são as áreas centrais dos terrenos contestadas menores ou iguais a 8 metros e área de terreno inferior a 300 metros quadrados, com no máximo dois pavimentos, terra e mais um, ficam isentos de disponibilidade de vagas. § 5º As exigências deverão obedecer no que couber as disposições do Plano de Mobilidade Urbana Municipal e suas alterações. Art. 38. Os estabelecimentos enquadrados no Polo Gerador de Tráfego Pesado, PGTP, deverão ter espaço para a parada e estacionamento dos caminhões com quantidade de vagas compatível com as necessidades, de modo a poder realizar no interior do imóvel todas as seguintes operações, parada, manobra, estacionamento, carga e descarga. Art. 39. Além de atender aos números mínimos de vagas, todos os estabelecimentos enquadrados nos Polo Gerador de Tráfego Pesado, PGTP, deverão ter seu projeto de estacionamento de acesso de veículos ao terreno, analisado e aprovado pela Prefeitura Municipal de Piedade, incluídas as eventuais alterações de uso para o imóvel edificado ou não. Art. 40. Nenhum parcelamento do solo para fins urbanos será permitido em terrenos que apresentem uma ou mais as seguintes condições. Art. 41. Qualquer greve ou objeto de parcelamento para fins urbanos deve ter seu acesso por via oficial de circulação. Art. 42. Loteamento urbano e desmembramentos. Art. 42. Dos lotes residenciais e comerciais e industriais, seja qual for a zona de uso em que estiver localizado, parte de área total da gleba a ser loteada deve ser transferida ao patrimônio público municipal com a seguinte discriminação. Art. 1. 10% no mínimo para espaços de uso público. Art. 5% no mínimo denominada área institucional para uso institucional destinada a equipamentos comunitários, exceto para loteamento de indústrias. Art. 3. Para o sistema viário, a área resultante do traçado de menções das vias projetadas, atendendo as diretrizes expedidas pela Prefeitura Municipal de Piedade. Art. 4. Faixas de proteção ao longo dos corpos d'água devem seguir os parâmetros do artigo 4º da Lei Federal nº 12.651, de 2012, e ou com cobertura vegetal. Art. 1. Os espaços livres de uso público, área institucional e os terrenos destinados a equipamentos comunitários Art. 2. As exigências quanto à conformação dos espaços livres de uso público e dos terrenos destinados a equipamentos comunitários, bem como as dimensões de suas respectivas testadas, serão estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Piedade Art. 3. As exigências dos parágrafos anteriores não se aplicam à divisão de área em glebas e nem em glebas em lote industrial que ocorram na Zona Industrial e Atacadista. Art. 4. A área institucional e os terrenos destinados a equipamentos comunitários deverão ter a terraplanagem executada conforme a solicitação da Prefeitura Municipal de Piedade, visando principalmente a acessibilidade. Art. 43. Nos desmentamentos de glebas em lotes, onde a grava for maior que 10 mil metros quadrados, deve ser transferida ao patrimônio público do município uma área correspondente a 15%, no mínimo, da respectiva área desmembrada, a qual será destinado espaços livres de uso público ou institucional. Art. 44. Essa exigência não se aplica à divisão de glebas em glebas ou de glebas em lotes industriais na Zona Industrial e Atacadista. Art. 44. Os loteamentos deverão ser exigidos, após análise, na expedição de diretrizes e as expensas do empreendedor, à execução de dispositivos de retenção e controle de escoamento de águas polviais no sistema de drenagem do empreendimento, que poderão estar localizadas nas faixas de proteção e corpos d'água. Art. 1º. Deverá ser assegurado acesso aos dispositivos de drenagem mencionados no CAPT, com o fim de garantir futuras manutenções. Art. 2º. A exigência das obras e os parâmetros para sua execução serão estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Piedade, quando, na análise do projeto, na emissão de diretrizes e na certidão de conformidade para o parcelamento. Art. 45. As vias de circulação de qualquer loteamento devem, Art. 1º. Garantir a continuidade de vias locais, coletoras e de categoria superior existentes ou projetadas conforme diretrizes expedidas pela Prefeitura. Art. 2º. Adotar exceções tipo, estabelecidas pela legislação vigente, lei municipal de uso, ocupação e parcelamento de solo vigente ou outro que venha substituí-la, além das diretrizes expedidas pela Prefeitura. Art. 46. As servidões de passagem, que porventura grave em glebas alotiar, devem ser garantidas, pela maria viária de loteamento. Art. 47. Na área urbana, os lotes resultantes, tanto de loteamento como de desmembramento, deverão observar as dimensões mínimas definidas para cada zona de uso, conforme apresentado no anexo 5 desta lei. Art. 48. Na zona rural e na zona de conservação ambiental, qualquer parcelamento do solo deverá observar o módulo mínimo definido pelo INCRA. Art. 49. Novos loteamentos residenciais, comerciais e ou industriais poderão constituir setores fechados ao tráfico geral, com controle de entrada e saída de veículos e pessoas, desde que tenham a maria viária interna ao setor, com acesso controlado, composto exclusivamente por vias locais e, 1. Mantenham todos os terrenos destinados ao uso institucional, com acesso por via oficial de circulação, sem qualquer tipo de controle. 2. Seja constituída pessoa jurídica que assuma legalmente a responsabilidade pela manutenção dos equipamentos e vias no interior do setor, com acesso controlado, como a. Pavimentação, asfalto, guias, calçadas, sarjeta, muros de arrimo, contenção de terra, b. Rede de treinagem, tubulação, bocas de lobo, escada hidráulica, bacias de contenção e outros, c. Coletas de lixo, varrição das ruas e manutenção da arborização urbana, inciso 3. Atendo às diretrizes emitidas pela Prefeitura Municipal, as quais deverão a. Limitar as dimensões de área controlada, de modo a garantir a livre circulação no interior de área urbana, b. Exigir, quando considerado necessário, a manutenção de lotes externos ao setor com acesso controlado, de modo a viabilizar a instalação de comércio, serviços e outros equipamentos. Parágrafo único. Complementarmente, os empreendimentos que venham a ser aprovados com características supracitadas deverão... Perdão, parágrafo único. Complementarmente, os empreendimentos que venham a ser aprovados com as características supracitadas terão suas diretrizes expedidas conforme lei específica de aprovação do condomínio vigente. Artigo 50. Para loteamentos residenciais, comerciais e industriais já implantados e não constituídos como setores fechados, o pedido de implantação de controle de entrada e saída de veículos de pessoas deverá ser apresentado à Prefeitura, acompanhado de projetos técnicos, conquistando sua aprovação condicionada ao atendimento de todos os requisitos previstos no artigo anterior. Parágrafo único. A aprovação será concedida a artigo precário. Primeira secretária assumirá a leitura. Capítulo 5. Edificações em glebas. Artigo 51. Os projetos e empreendimentos que impliquem na implantação de uma ou mais edificações em gleba em regime de condomínio ou de propriedade indivisa deverão ser apresentados à Prefeitura na fase de estudo preliminar para pedido de diretrizes. Parágrafo único. As vias de circulação internas deverão ter a largura mínima de 8,50 metros, e 50 centímetros, sendo composto de uma pista de tráfego de veículos de 6 metros e duas calçadas para pedestres de 1,25 centímetros, podendo-se admitir a redução da pista de tráfego pela metade em caso de sentido único da via. Artigo 52. Nenhum conjunto de edificações poderá ser construído em glebas que apresente uma ou mais das seguintes condições. Seja coberto em sua totalidade por vegetação protegida pelo disposto na legislação federal, estadual ou municipal. 2. Seja alagadiço. 3. Apresente condições insalubres. 4. Apresente condições de risco geológico. 5. Foi objeto de depósito ou aterro de material nocivo à saúde. Artigo 53. A licença para edificar em gleba com área de 5 mil metros quadrados a 30 mil metros quadrados em uma ou mais edificações em regime de condomínio ou de propriedade em divisa é condicionada à reserva de 10% no mínimo no interior de sua área total de espaço destinado exclusivamente ao lazer. Artigo 54. A licença para edificar em gleba com área superior a 30 mil metros quadrados em uma ou mais edificações em regime de condomínio ou de propriedade em divisa é condicionada à reserva de 10% no mínimo no interior de sua área total de espaço destinado exclusivamente ao lazer acrescida da transferência ao patrimônio público do município de no mínimo 5% de sua área total com frente para o logradouro público destinado à implantação de equipamentos públicos. Artigo 55. As diretrizes a serem emitidas pela Prefeitura para o projeto de uma ou mais edificações em regime de condomínio ou de propriedade em divisa poderão limitar as dimensões da área do empreendimento e condicionar a aprovação à existência de uma ou mais vias públicas abertas ao tráfego geral de modo a garantir a livre circulação no interior da área urbana bem como exigir que parte da área total seja desmembrada e tenha acesso direto por via oficial aberta ao tráfego geral de modo a viabilizar a implantação de comércio e serviços. Artigo 56. Qualquer empreendimento que implique a implantação de uma ou mais edificações em gleba em regime de condomínio ou de propriedade em divisa deve preservar ao longo de corpos d'água faixas de proteção desde que o seu nível mais alto em faixa marginal mantidas com cobertura vegetal com largura mínima de cada lado de a 30 metros do rio Pirapora b 30 metros dos demais córregos c 30 metros em torno das vázeas banhados lagos e lagoas 50 metros no entorno das nascentes. Parágrafo único. As faixas de proteção podem ser agregadas aos espaços de lazer condominiais e deverá obedecer aos parâmetros do artigo 4º da Lei Federal nº 12.651, barra 2012. Artigo 57. Para empreendimentos que implique na implantação de uma ou mais edificações em gleba deverá ser exigida após a devida análise e se necessário por ocasião de expedição de diretrizes as dispensas do empreendedor de dispositivos de retenção de águas pluviais no sistema de drenagem do empreendimento que poderão estar localizados nas faixas de proteção a copos d'água. Título 3. Disposições finais e transitórias. Artigo 58. A partir da promulgação desta lei, a Prefeitura providenciará a adequação das normas técnicas e de regulamentação pertinentes ao plano de zoneamento. Artigo 59. Será dado prosseguimento aos processos de aprovação de construções que tenham sido protocolados até a data de publicação da presente lei, os quais serão analisados e aprovados à luz da legislação anterior, obedecidas às suas exigências. Parágrafo único. Fica permitida a inclusão de atividades afins e obras de reforma e ou ampliações que deverão respeitar os índices urbanísticos construtivos desta lei nos estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços já existentes e autorizados pela Prefeitura antes de vigência do presente plano de zoneamento. Artigo 60. Os casos omissos serão analisados e julgados pela Prefeitura. Parágrafo único. Nos casos de divergência entre usos ou índices urbanísticos nas áreas lindeiras e mais de uma zona, a Prefeitura estabelecerá para cada situação as diretrizes que deverão ser seguidas pelo empreendedor. Artigo 61. As despesas com a execução desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias suplementadas, se necessário. Artigo 62. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial as leis 3.935 de 20 de junho de 2008, 4.135 de 3 de novembro de 2010, 4.212 de 21 de novembro de 2011, 4.254 de 16 de agosto de 2012, 4.278 de 8 de março de 2013, 4.289 de 5 de junho de 2013, 4.503 de 14 de junho de 2017. Prefeitura Municipal de Piedade, 8 de julho de 2021, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Anexo 1. Categorias de usos permitidos por zona de uso. Anexo 2. Parâmetros de ocupação e índices construtivos. recuos mínimos em metros. Anexo 3. Parâmetros de ocupação e índices construtivos. Taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento e percentual de permeabilidade. Anexo 4. Vagas de estacionamento por tipo de empreendimento. Anexo 5. Índices de parcelamento do solo. Procedência, poder executivo, projeto lei número 26 de 2021, altera a redação dos artigos dos artigos 10 a 15 da Lei Municipal, número 4.329, de 25 de abril de 2014, conforme especifico. Oficio 102 de junho de 2021, piedade 25 de junho de 2021. Senhor presidente, temos a honra de submeter a elevada apreciação dessa igreja à Câmara Municipal, o projeto lei número 26 de 2021, que tem por objetivo a alteração da redação dos artigos 10 a 15 da Lei Municipal 4.329, de 25 de abril de 2014, conforme especifica. Valemos-nos do desejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa igreja casa legislativa, a nossa manifestação de elevada aprecia e consideração. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Mensagem do projeto de lei 26, barra 2021. O presente projeto de lei tem por objetivo a alteração dos artigos 10 a 15 da Lei Municipal, nº 4.329, de 25 de abril de 2014, conforme especifica. Diante dos erros materiais, principalmente nos artigos 10 a 15 da referida lei, se faz necessária alteração. Ademais, o novo formato da redação, especial artigo 13 da referida lei, se propõe para corrigir a competência territorial para resolver os casos omissos do desporto amador de piedade. Ressalta-se que, diante de que no referido artigo constou o Fundo de Apoio ao Desporto Amador de Sorocaba, como competente para solucionar os casos omissos, assim se faz necessária a sua alteração, incluindo o artigo à redação Fundo de Apoio ao Desporto Amador de Piedade, como diretoria executiva competente. Assim, solicitamos análise por essa igreja Casa de Leis, levando à discussão a vossa procuradoria jurídica, comissões e plenário. Prefeitura Municipal de Piedade, 25 de junho de 2021, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto Lei nº 26, barra 2021. Altera a redação dos artigos 10 a 15 da Lei Municipal 4.329, de 25 de abril de 2014, conforme especifica. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade decreta e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º, os artigos 10 a 15 da Lei Municipal 4.329, de 25 de abril de 2014, passam a vigorar com a seguinte redação. Sessão 3, das atribuições da diretoria executiva do Fundo de Apoio ao Disporto Amador de Piedade. Artigo 10, são atribuições da diretoria executiva do Fundo de Apoio ao Disporto Amador de Piedade, Inciso 1, administrar permanentemente o fundo. 2, disciplinar e fiscalizar a arrecadação de recursos. 3, aplicar os recursos obtidos através do fundo. 4, emitir parecer a respeito da conveniência do recebimento de doações, legados, produtos de publicidade, contribuições de locação, quando sua aplicação for especial ou condicional. 5, aprovar as contas prestadas pela presidência que serão posteriormente prestadas à diretoria financeira da Prefeitura de Piedade a cada semestre, conforme o artigo 6º. 6, elaborar regimento interno. 7, propugnar para que sejam atingidas as finalidades do Fundo de Apoio ao Disporto Amador de Piedade. Artigo 11, fica instituída a medalha e diploma do mérito esportivo municipal e destaque esportivo, com o objetivo de premiar as pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que tenham prestado relevantes serviços ao município de Piedade no setor esportivo. Parágrafo 1º. As concessões serão registradas em livro próprio, que ficará sobre a guarda da Diretoria Municipal de Esportes. Parágrafo 2º. Será caçada a condecoração ao agraciado que participar de qualquer ato de indignidade ou contrário ao espírito da honraria. Parágrafo 3º. A Diretoria Executiva do Fundo, em conjunto com a Diretoria Municipal de Esportes e Lazer, regulamentará a condecoração e seus complementos. Capítulo 1º. Pela ordem, vamos colocar mais 30 minutos, que encerrou a primeira parte, para que a gente possa colocar em ordem a leitura dos projetos. Concordo, presidente. Sim. Sim. Obrigado a todos. Vamos continuar a leitura. Ou 30 minutos, ou o suficiente para lermos os projetos. Capítulo 2. Disposições finais e transitórias. Artigo 12. O Poder Executivo fica autorizado a expedir os decretos necessários à melhor implantação, estrutura e conveniência dos órgãos que o integram e ou de outros relacionados com o Fundo de Apoio ao Desporto Amador de Piedade. Artigo 13. Os casos omissos da presente lei serão resolvidos pela Diretoria Executiva do Fundo de Apoio ao Desporto Amador de Piedade. Artigo 14. As despesas decorrentes com aprovação desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias suplementadas, se necessário. Artigo 15. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 25 de junho de 2021, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Poder Executivo, assunto, Projeto Lei nº 33, 2021, autoriza a suplementação do orçamento vigente, no valor de R$ 1.486.092,50. Piedade, 19 de julho de 2021, ofício 120, barra 2021. Senhor presidente, temos a honra de submeter a elevada apreciação desta Igreja Câmara Municipal, o projeto de lei nº 33, barra 2021, o qual dispõe sobre suplementação de dotação no orçamento vigente. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei, na forma do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município, LOM, de 5 de abril de 1990. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada aprecia e consideração. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Excelentíssimo senhor Adilson Castanho, Diviníssimo Presidente da Câmara Municipal de Piedade. Mensagem de projeto, nº 33, barra 2021. Senhor presidente, temos a honra de submeter, por intermédio de vossa excelência, a apreciação desta Igreja Câmara Municipal, o projeto de lei em anexo, o qual dispõe sobre a suplementação de dotação no orçamento vigente, para a utilização dos recursos repassados no exercício de 2020, para a locação de maquinários para uso na manutenção de estradas rurais em nosso município. Aproveito a oportunidade para reiterar a vossa excelência os protestos de elevada estima e consideração. Prefeitura Municipal de Piedade, 19 de julho de 2021, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto Lei nº 33, de 2021. Autoriza a suplementação do orçamento vigente. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Parágrafo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar a importância de R$ 1.486.092,50, para a utilização na locação de maquinários na seguinte dotação orçamentária. 0.2, Executivo. 0.2,10, Secretaria de Serviços Públicos e Transportes. 0.2,10, 0.2, Divisão de Serviços Públicos, KM. 0.404.782.0041.2092.3.3.90.39.00. 0.3,00, Outros Serviços de Terceiros PJ, R$ 1.486.092,50. Artigo 2º. Para atender as despesas com a suplementação referida no artigo 1º, será utilizado o superávit do exercício anterior. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da publicação, revogadas às 9 de julho de 2021. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Anexo 1. Contrato 12 meses. 1. Retroescavadeira com braços extensivos sobre pneus. Tração 4x4, motor diesel, potência 72 a 80 HP, peso de 6.200 a 7.200 quilos, caçamba frontal e retro com capacidade de 0,76 metros cúbicos a 0,18 metros cúbicos. Anex? Eu vou ler exatamente como está a tabela. Presidente, eu vou ser nido, anexo. Aqui eu vou ler como está. H, ele diz que eu não tenho que fazer a diferença. Não? Tá. Seguindo, o número 1, retroescavadeira, H2.600, R$ 145,00 e um valor total de R$ 377.000,00. 2. Caminhão-pipa com tanque de 10.000 litros, devidamente higienizado, com barra espargidora traseira, chuveiro. 3. Vazão de entre 180 a 200 litros por minuto, acionamento pneumático de dentro do veículo para transporte de água potável. H, mil, R$ 179,00, total R$ 179.000,00. 3. Escavadeira hidráulica sobre esteiras, diesel, potência 90 HP, peso, OP 10,14 toneladas, similar a PC-130, 312 e EC-140. H, R$ 500,00, R$ 245,00, total R$ 122.500,00. Contrato de 6 meses. 1. Caminhão basculante, tipo, caminhão basculante, tipo truque, com lona, capacidade mínima da caçamba de 12 metros públicos, todos os itens obrigatórios exigidos pelo CONTRAN. H, R$ 750,00, R$ 190,00, total R$ 142.500,00. 2. Caminhão basculante, tipo, cabine auxiliar para quatro passageiros fixadas no chassi do caminhão e todos os itens obrigatórios exigidos pelo CONTRAN. H, R$ 750,00, R$ 161,67,00, valor total R$ 121.550,00. 3. Rolo compactor vibratório, autopropelido, tipo pé de carneiro, com adaptação na dianteira, pneus traseiros, lameiros, ou de tração com potência mínima de 70 cavalos, 2.200 RPM e peso operacional de 7.000 kg, horas 500, valor 175,00, total R$ 87.500,00. 4. Caminhão MUNC com cesto duplo aéreo, com controle superior e inferior, de acordo com NR-12, içamento para capacidade mínima de 6 toneladas e alcance mínima de 200 metros, vírgula com. 5. Máquina tipo mini retroescavadeira, máquina e modelo que atenda às especificações, 6. H, R$ 500,00, R$ 125,00, total R$ 62.500,00. 6. Máquina tipo mini carregadeira, desculpe, máquina tipo mini retroescavadeira, máquina e modelo que atenda às especificações, não é, é o 6 já, máquina tipo mini carregadeira mesmo, marca e modelo que atenda às especificações, horas 500, R$ 126,67,00, total R$ 63.335,00. 7. Trator tipo agrícola 4x4, sobre pneus, motor a diesel, potência mínima de 75 cavalos, 4 a 6 cilindros, reserva de torque igual ou superior a 20% do sistema de engarte de 3 pontos, sistema de direção hidrostática, sistema de bloqueio diferencial automático, capacidade de hidráulico mínimo de 3 toneladas, vazão da bomba para o sistema hidráulico acima de 30 L minutos, litros por minuto, tomada de força de potência independente com a rotação mínima de 540 RPM, H horas 500, R$ 151,67,00, total R$ 75.835,00. 8. Arado reversível hidráulico, com 3 discos, largura de trabalho de 700 a 900 MN, peso aproximado de 580 kg, horas 500, R$ 70,00 a hora, total R$ 35.000,00. R$ 35.000,00. Soma de todos os contratos, R$ 1.486.092,50. Superávit financeiro do exercício de 2001, saldo em 31 de 12 de 2020, R$ 18.428.873,03, suplementado até 15 de setembro de 2021, R$ 10.055.950,76, sub-total R$ 8.372.922,27, Projeto-Lei nº 33-2021, R$ 1.486.092,50, um saldo previsto para R$ 6.886.829,77, assinado Marils Aparecido Veraújo, secretário do Orçamento e Finanças. Segundo secretário que assume a leitura. Procedência, mesa diretora. Assunto, projeto de resolução nº 5 de 2021. Prorroga o funcionamento dos trabalhos da comissão especial criada no âmbito da Câmara Municipal para acompanhar as medidas relacionadas à Covid-19. Projeto de resolução nº 5 de 2021. Prorroga o funcionamento dos trabalhos da comissão especial criada no âmbito da Câmara Municipal para acompanhar as medidas relacionadas à Covid-19. O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faça saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e eu promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica prorrogado por mais seis meses os trabalhos da comissão especial, constituída pela resolução nº 16 de 2021, de 8 de fevereiro de 2021, que tem por finalidade acompanhar a situação fiscal, a vacinação, a retomada das aulas e demais medidas relacionadas à Covid-19. Artigo 2º. O novo prazo para a conclusão dos trabalhos se encerrará em 8 de 2 de 2022. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Justificativa. A solicitação da prorrogação está amparada pelo parágrafo 8º do artigo 76 do Regimento Interno da Casa, que faz-se necessária devido a prolongamento da crise sanitária causada pela Covid-19, que no início das aulas ocorrer somente em agosto, pela imunização, vacinação, ainda não terá atingido toda a população adulta no município. Plenário, vereador Roberto Rorim da Silva, 30 de julho de 2021. Comissão especial constituída pelo ato nº 3 de 2021. Vande Augusto Rodrigues, presidente da comissão. Mauro Vieira Machado, vice-presidente. Parexame Pereira, membro. Caio Cesar da Silva Martori, relator. Joacilo Xavier dos Santos, membro. Os ofícios encontram-se na Secretaria à disposição dos nobres pares e os projetos de lei serão encaminhados à Procuradoria Jurídica da Casa, posteriormente às comissões. e também à população que nos assiste, todo o conteúdo está à disposição no site da Câmara. Passamos ao intervalo de 10 minutos. Peço à excelentíssima senhora secretária que faça a chamada. Adilson Castanho, presente. Alex Pinheiro da Silva, presente. Alexandre Pereira, presente. Caio Cesar da Silva Martori, presente. Jefferson Donizete Cardoso, presente. Joacil do Xavier dos Santos, presente. José Anésio Xavier Lendo, presente. Maria Vicentira Godinho Pereira da Silva, presente. Mauro Vieira Machado, presente. Nelson Prestes de Oliveira, presente. Nilza Maria dos Santos Godinho, Valdinei Aparecido Mariano Franco, presente. Vande Augusto Rodrigues, presente. Passamos à ordem do dia. Projeto de lei 25 de 2021. Já foi lido o consulto dos nobres pares e dispenso a leitura do mesmo? Sim. Sim. Peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Parecer em conjunto das comissões permanentes. Processo Câmara Municipal de Piedade, 7.732 de 2021. Projeto de lei 25 de 2021. Autoria Poder Executivo. Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo para a implementação de serviços do Corpo de Bombeiros. Disposição da matéria. O presente projeto de lei tem como escopo a obtenção do aval do Poder Legislativo Municipal, a fim de ser permitida a realização de convênio entre a Prefeitura Municipal de Piedade e o Estado de São Paulo, por intermédio de sua Secretaria de Segurança Pública e pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, representados respectivamente pelo... Coronel João Camilo Pires de Campos e pelo Coronel Fernando Alencar Medeiros, nos termos do plano de trabalho a ser elaborado após aprovação do projeto de lei. Com o firmamento do convênio, segundo o constante na justificativa, busca-se prover o município de serviços de prevenção e extinção de incêndios, de busca e salvamento, de prevenção de acidentes e socorros diversos, aprovação de projetos de proteção contra incêndios, fiscalização das normas de prevenção de incêndios e de proteção à vida ou patrimônio, ações em situação de calamidade pública, no âmbito da atuação do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. Portanto, finaliza a justificativa afirmando que a instalação do Corpo de Bombeiros mostra-se de suma importância para o município, visto que o crescimento econômico e social traz consigo riscos que devem ser mitigados com o planejamento urbano, responsabilidade do administrador público. Parecer do relator. O presente projeto segue regular tramitação nessa Casa com a leitura em plenário e parecer jurídico. Analisando o projeto, constatamos que ele obedece aos ditames previstos em relação à iniciativa, competência e justificativa. Quanto ao mérito da proposta, entendemos que, muito embora o parecer da Procuradoria Jurídica desta Casa Legislativa demonstre que a forma escolhida pelo Poder Executivo para entabular o convênio não seja a mais adequada por entender que não há obrigatoriedade e necessidade de autorização legislativa para tal celebração e que esta é a atividade administrativa exclusiva do chefe do Executivo, devendo apenas comunicar à Câmara Municipal, o mesmo não faz apontamento sobre a vedação contra a submissão de aprovação prévia do Legislativo. Assim, embora não seja a forma apropriada para a celebração do convênio, a aprovação da lei não fere a legalidade, e tendo em vista a urgência do tema e a exigência por parte de uma das partes que pactuaram o convênio, abre-se caminho para aprovação nesta Casa. Importante ponderar que a função do Poder Legislativo é fiscalizar, legislar e representar, não estando incluído em suas atribuições a administrar e, portanto, não partilha da responsabilidade dos atos executivos do município. Entretanto, o presente projeto está alinhado com os princípios constitucionais da administração pública, quais sejam impessoalidade, transparência, moralidade, legalidade, eficiência, publicidade e, desta forma, podendo ser aprovado. Conclusão, dessa forma entendemos que não há impedimentos legais ou de redação para aprovação do presente projeto de lei, motivo pelo qual opinamos pela sua aprovação. É o parecer. Sala das Comissões, 29 de julho de 2021. Comissão de Justiça e Redação. Assinado. Vande Augusto Rodrigues, membro relator. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente. Caio César da Silva Martori, vice-presidente. Comissão de Finanças e Orçamento. Joacildo Xavier dos Santos, presidente. José Nézia Xavier Lemes, vice-presidente. Alexandre Pereira, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Turismo e Esporte. Alexandre Pereira, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. Valdinei Aparecido Mariano Franco, membro. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transporte e Segurança Pública. Jefferson Donizete Cardoso, presidente. José Nézia Xavier Lemes, vice-presidente. Alex da Silva, membro. Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Nelson Preste de Oliveira, presidente. Joacildo Xavier dos Santos, vice-presidente. Mauro Vieira Machado, membro. Coloco em discussão o projeto. Não havendo vereador para discutir, coloco em votação. Não, não, não. Eu vou ter para discutir, coloco em votação. Peço à excelentíssima senhora vereadora que se manifeste em relação ao voto. Apareceu. Projeto aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de resolução número 5 de 2021. Consulto os nobres pares. O projeto já foi lido. Dispensam a leitura do mesmo? Sim. Sim. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto substitutivo. Projeto de lei número 13 de 2021. Substitutivo também já foi lido. Consulto os nobres pares. Se dispensam a leitura do mesmo? Sim. 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 Coloco em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação o substitutivo ao projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação. Substitutivo foi aprovado em segundo turno por unanimidade. O substitutivo será encaminhado, incluído na pauta da próxima semana, para segunda deliberação. Não havendo mais projetos em pauta, agradeço a presença de todos e em especial também quero deixar registrado, agradecer a Deus pela retomada dos trabalhos nessa casa. Deus tem nos guardado. Com todo o cuidado nós vamos dar continuidade, respeitando todos os códigos pedidos, né? Em relação à pandemia. Nada se acabou. Temos que ter os devidos cuidados, mas era muito necessário que essa casa se reunisse de forma presencial para darmos andamento. O público, deixar aqui também já foi divulgado, o público será no máximo de 35% nesta casa e assim nós vamos dando continuidade aos trabalhos. Não havendo mais projetos em pauta, agradeço a todos e declaro encerrada a presente sessão.